Agora quem tá aqui ao meu lado é ele, o Fernando Nakagawa, o Inaca. Boa noite, muito bem-vindo, querido. Vamos lá, nessa reta final, as ações de setores influenciados pelos programas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, sofreram enormes oscilações na Bolsa. Conta, explica direitinho, relembra pra gente, porque é ótimo pra gente entender a toada do mercado nesse momento da disputa. Acho que nesse último dia útil antes das eleições, Mona, é importante fazer uma recapitulação do que aconteceu ao longo das últimas quatro semanas. São dois movimentos muito, muito marcados no mercado financeiro, interessantíssimos, porque mostram ao fim e ao cabo que boa parte do mercado financeiro tá sendo pragmática ao se estabelecer, ao botar dinheiro na mesa. A gente separou uns números que mostram dois movimentos muito diferentes. A gente começa aqui com duas ações que resumem bem o kit Bolsonaro. Ações que poderiam ser, podem ser beneficiadas em caso de vitória de Bolsonaro no domingo. Aqui nós temos a evolução nas três primeiras semanas do segundo turno. Período que coincide com aquela percepção de que o presidente Bolsonaro tava ganhando tração, tava ganhando eleitorado. Aquele ânimo do primeiro turno contaminou o mercado financeiro e muita gente comprou a ação de estatais com a crença de que numa vitória de Bolsonaro ele pode seguir com planos de privatização e essas ações poderiam subir ainda mais. Então o pessoal foi lá e comprou. Petrobras em três semanas subiu 26% praticamente e Banco do Brasil 16%. Esse preço é o de fechamento do dia 21 de outubro. Nesse mesmo período das três semanas, na próxima tela, a gente tem duas ações que são bem simbólicas do chamado kit Lula, entre aspas, ações do setor de educação privada. Cogna é dona, por exemplo, da Universidade Anhanguera, é o maior grupo de educação privada do Brasil. Caiu um pouquinho, praticamente estável, nessas três semanas. E Dux, que também é uma grande do setor de educação, caiu 13%. Nesse caso eles são os donos da Estácio. Então aqui são as três semanas, ações estatais subindo um montão, aqui ações do setor de educação mais ou menos com queda. Na próxima tela a gente tem o que aconteceu nesta semana, Mona. Olha que interessante. As ações da Petrobras caíram 14% praticamente, Banco do Brasil com uma queda de 13%. E é interessante, petróleo nesta semana subiu 3% para cima. Aqui os concorrentes do Banco do Brasil tiveram quedas também, mas mais discretas. Itaú caiu 4% e Bradesco 6%. Por quê? Nesta semana o mercado financeiro, parte dele se posicionou com a percepção de que talvez o presidente Bolsonaro tenha perdido um pouco da tração na disputa por votos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na próxima tela a gente tem o efeito gangorra, o outro lado, o kit Lula, este subiu nesta semana. Cogna com uma alta de 9% e Dux com quase 22%. Esses números, Mona, eu acho interessantes e eu trouxe eles aqui para o Jornal da CNN para a gente fazer uma reflexão e uma observação mesmo de como o mercado financeiro, ainda que os investidores, analistas, tenham um candidato do coração, vão botar um número na urna no domingo, mas o mercado financeiro se posiciona, ou parte dele, se posiciona com muita racionalidade e de maneira pragmática. Se um pode ganhar, talvez esses setores se beneficiam, se outro ganhar, outros setores podem ser beneficiados. Excelente para a gente entender, então, a toada das expectativas e do mundo da realidade. Ótimo, Naka. Obrigada, querido.